O Amor Salgado Quanto do teu sol São lágrimas de Portugal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos quantas mães choraram E quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso amor Valeu a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Quem quer passar além do jador Tem que passar além da dor Deus ao mar o perigo e o abismo deu Mas nela que espelhou o céu O Amor Salgado Quanto do teu sol São lágrimas de Portugal 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 Saud Evan